Oi pessoal, gente, hoje eu vim fazer um vídeo, se eu não me engano eu acabei não filmando essa Cateleia Valcriana, pra mim ela é rubra no caso, mas não é tão, não é aquela coisa tão rubra, mas aqui é a mais escura que eu tenho, ela é bem escura. Outra coisa, Cateleia Valcriana flama divina, como sempre Flore, né pessoal, pelo frio que fez ela não inflameou direito, tudo bem que ela já tava aberta, né pessoal, tava meio que botão querendo abrir, já abrindo e ficou aí ó. Aquelas lindas vaquinhas já fizeram a parte delas, você vê o buraquinho ali, aí tem gente que fala assim, ai coitadinho, é um inseto, é inseto na arquidária dos outros, quando tá nessa arquidária você não gosta, né? Complicado. Ó pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês uma Cateleia Valcriana, tá na minha coleção há uns dois anos mais ou menos, tive que replantar ela, né? Por que eu tive que replantar ela? Porque o tronco apodreceu, eu plantei nesse tronco aqui, que é um tronco duro, sabe? Isso aqui já deve estar uns 20 anos, não sei que madeira é essa, mas tá aí. E eu vim mostrar a planta pra vocês, atrasadinha, né? Mas mesmo assim é bonita. Ela não é aquela coisa perfeita, né? Aquela planta que fala assim, eita que planta perfeita. Aí se você me perguntar o cruzamento, boa pergunta, também não sei. Eu comprei o corte, né? Fui num amigo aqui da região, né? E tava aquele vaso enorme, sabe? Aí ele pegou e cortou o que tava passando e falou assim, ó, 30 reais, sem flor pessoal. Aí eu peguei e comprei, claro, né? 30 reais pelo tamanho do corte, tava bom. Aí quando floresceu, floresceu isso aqui, eu fiquei bem feliz. A coisa que eu sou mais feliz nessa planta não é a forma dela, que ela não tem aquela forma espetacular. Mas é uma das plantas mais planas que eu tenho. Uma das não, acho que é a planta mais plana que eu tenho. Olha a planicidade, você vê retinho, pessoal. Praticamente reta, ó. Tá vendo? Linda demais. Só não é perfeita. Mas se uma hora eu quiser fazer um cruzamento que quiser planicidade, essa é uma matriz ideal. Precisa melhorar, tipo, a forma dela. Então eu teria que arrumar uma outra planta bem legal, assim, pra tentar melhorar a forma. Mas planicidade ela tem de sobra. Linda, né, pessoal? Então, agora tá acabando a época das alquerianas. Tem alguns brotos vindo. Alguns, eu suspeito que possam vir flores. Mas muitos provavelmente não. Pra você que não tem alqueriana, vale a pena ter. É uma planta muito fácil. Hoje em dia é uma das plantas mais fáceis de você comprar, porque todo lugar tem alqueriana. Ou de forma boa, ou de forma ruim, mas é alqueriana. Só cuidado, né, na hora de comprar plantas muito caras, que às vezes engana, viu, pessoal? Você vai comprar uma planta achando que ela vai dar boa e ela dá aquela coisa toda torta, né? Mas é uma planta muito legal pra ter na coleção. Muito resistente, né? No começo do meu cultivo eu tive alguns problemas, mas depois acabei me adaptando às alquerianas. Então é uma plantinha que vale a pena. Logo, logo teremos uma alqueriana aqui florida. Outra, né, no caso. Tá com dois botões aqui. Mas ela já floresceu aqui, ó. Então é uma planta legal. Não é uma planta tão ruim. Ela já floresceu. Isso aqui é a outra frente dela que tá bem atrasada. Tem outras alquerianas aqui que não floresceu, não brotou, não aconteceu nada. Tipo essa daqui, por exemplo, que é uma alqueriana... Como chama? Aquelas riscadinhas, sabe? Esqueci o nome agora. Tá aí a planta. Foi minha esposa que me deu. E ela brotou, brotou, os dois brotos normais. Aí, nessa época de floração, ela não brotou, tá brotando agora. Então eu suspeito que essa planta vai florescer, né, nesse broto. É só uma suspeita minha. Pode ser também que não aconteça. Vou mostrar pra vocês. Minha catelé valqueriana alba aqui com um broto bonito, olha. Rainha da canaça e incelto. As duas, tá vendo? Comprei duas mudinhas. Não lembro se foi 30 reais, uma coisa assim. Cada uma. Tá aí, ó. Já brotou. Esse broto aqui já foi aqui. Esse aqui também. E esses dois aqui também. Porque ela veio pequena, tá vendo? Ó, esses brotos retos aqui, ó. É os que vieram. E os outros foram os que vieram aqui. E outra. Uma coisa legal dessa planta também é que ela dá dois brotos por ano. Tipo assim, entendeu? Esses dois brotos que eu comprei no passado, então deu dois brotos, ó. E tá dando mais dois aqui porque tá virando outra frente. Ali eu já passei a escova de dente, mas eu acho que eu tenho que passar de novo. Aquele espurgãozinho que mata a planta. Tomar cuidado com isso, viu, pessoal? Fazer o quê, né? Outra alba aqui também, ó. Minhas outras duas albas. Cadê? Aqui. Tá bonitinha também. E aqui. Essa aqui foi um brinde. E essa aqui foi comprada. Foi 22 reais no Galera Nerd Sheets. Essa aqui já é chata. Por quê? Ó. Ela praticamente só deu, acho que um broto só. É. Um ou dois também. Eu não tenho certeza. Mas ela é mais difícil, aparentemente. Do que aquela ali que já desenvolveu bem mais. É. Basicamente é isso, pessoal. O que eu tinha pra mostrar pra vocês. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal. Olha que bonito. Isso aqui é um cruzamento de cerulha, pessoal. O que que deu? Vai dar tipo, né, pessoal? Só se der uma cerulha muito doida. Porque umas brácteas dessa cor aí é difícil. E é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal. E até a próxima, pessoal. E até a próxima.